E aí pessoal, beleza? Rima, eu sou o HD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações, rapaziada. Obrigado mesmo de coração pelo apoio e rumo aos 600 mil inscritos, então bora lá assistir o vídeo. E sua cara no chão, e minha cara no chão, pra conhecer esse solo, você não entende parceiro que primeiro eu mato você e ali eu te consolo. Você falou que vai matar ressuscitar, mas o talento eu sou estudante, eu sou uma ideia, não sou uma pessoa, você mata meu corpo que eu vivo pra sempre, vivo pra sempre. Eu entendi tudo o que você fala, eu também sou uma ideia, e isso é a sua prova de bala, essa parada você vai ver no chão. Pois é, você foi esnove, e depois você conta para o barreto, qual o gosto do pute do Bob? Pode crer, 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 pode crer. Quero que eu não tinha a mesma caminhada do Bob, mas nós dois viemos na favela, a caminhada do Bob é a organização maior do Brasil, minha função é bagunça ela. Oh 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 Por isso é desde pequeno que eu faço isso, mano, igual Julieta Cê é igual o hotel, sente o rosto vendendo Nossa, o boy vai organizar maior Cê bagunça ela e eu não te puto o dedo Cê só esqueceu de levantar minha função Quer ela te matar porque cê beijou com o meu brinquedo Só que você tem que entender que eu sou exemplo Eu sou o seu brinquedo Só que a bandeira preta tá saindo do balão já mais tempo É essa parada Você tem que entender que tem medo Eu sou Buzz Lightyear e todo menino vai falar que eu nasci um brinquedo Por isso que agora é coração Eu disse brilo Na verdade, mano, eu te jogo pra pra ré E aí cê vai falar que caiu com o estilo Você não é meu brinquedo da hora Vai ser o por isso que eu tenho minha fé Explica pra todo mundo que tá aqui te ouvindo Então por que que escrito guri embaixo da sola do teu pé Pelo amor de Deus, mano Saudade de verdade O seu talento não foi notório Claro que é Guarulhos e Itaquá Eu sou um missionário Procurando novos territórios Vão as pessoas, vão os ouvintes Por isso que minha receita tem retinte Então é melhor você lembrar seu pistário Porque hoje o Van Gogh vai morrer para o Da Vinci O Van Gogh vai morrer para o Da Vinci Então, sabe fácil, né? Com a organização Girações do Van Gogh Quero ver se eu sorrir quando ele estiver aí em cima do caixão Eu não sou o Van Gogh Porque agora você tá fugindo Antes de responder eu tenho que escutar Sou o Van Gogh que dá ouvido com os inimigos Essa aqui é a parada Isso que você quer falar Só que na minha frente você não pisou no gueto O girassol tá em cima do caixão E dentro do caixão não O corpo do Barreto Essa aqui é a parada Simão, Sardim, você foi a pulso Pode trazer todos os girassóis Porque a flora esquerda tá pendurada no pulso É como se fosse meu último dia É como se fosse minha última batalha É como se essa fosse minha última rima Mas a partir desse momento vai ser minha primeira falha Rima pra caralho Eu não pego atalho Sabe por que você vai parar no atuário? Dentro do caixão tá o Barreto Você se matou Facilitou o meu trabalho Eu não facilitei o seu trabalho Porque eu sempre fui periferia Se eu me matar não fiz o seu trabalho Eu só fiz o que a sociedade te queria Essa aqui é a parada, irmão Então melhor você rimar e fazer sua fé É como se fosse minha última batalha Não é como se fosse parceiro Hoje é Hoje não é Porque amanhã tem outra E se eu não conseguir 4H tem coliseu Então você não pode falar que é minha última batalha Porque não sabe nem porque nasceu Você disse que você é suicida Isso que eles querem não sou um homicida Porque diferente do suicídio Quando eu rimo eu passo no vídeo E nessa porra eu entrego a vida Então me dá em sua vida Você tá ligado que na minha frente você vai perder Me dá em sua batida Você vai perecer Eu não sei pelo que eu nasci Mas é pelo que eu vou morrer Rapaziada eu juro que eu não sei pelo que eu nasci Mas pelo que eu disse sempre que eu vou morrer E a única certeza da minha vida É que a causa da minha morte não vai ser O que eu quero é o JP? Cada pessoa é uma pessoa Barreto espere que não sou eu Nisso como pessoais A causa da sua morte humana não vai ter o JP Só vai ser as rimas que ele faz Vai ser cada passagem Cada um violence Por isso que você é a cópia Você fala tanto de salvar de vida Mas eu nunca vi você disposto a perder a própria Eu faço minha remaja, a gente já chega aqui, já consome Então não grite, deixa pra eles gritar, e quando eles gritar, cê abre o ouvido e não venha reclamar, você podia ter ganhado de 2 a 0 se não fizesse feio, tava mandando da hora, mas veio com choro, de novo rimado sorteio E vem bater na primeira, tá ligado que louco, focando com o aniversário que tá confundindo ele com os outros, mesmo assim, podia ter ganhado mas eu perdi, mas igual o Chris, perdi no primeiro, mas no terceiro ressurgi, vamos ver se ressurgiu, tá ligado que os moleque é riso, não adianta você ressurgir e concorrer atrás do seu prejuízo, então eu vou falar pra você, sem naudade que você tá perdendo, enquanto cê tá vendo o seu prejuízo indo embora, atrás dele eu tô correndo Eu posso perder o prejuízo, tem moral na moral, pode ser o prejuízo, o que importa é o juízo final, sim, é juízo, é com esse que eu me importo, eu posso tá, mas igual eu na batalha aqui, eu já desloco Mas esse papo de o que importa é o juízo final, é o papo de quem é feio, o que importa é o juízo final, mas no fim não justifica o seu meio O que importa é o juízo final, mas no fim não justifica o seu meio O que importa é o seu meio, sem saudade, essa é a parada Cê pode chegar no final, mas quanto foi a caminhada? Não justifica seu meio, eu sei quem é esse preço Mas dar o seu filho no meio, tem que ganhar a mesma humildade no começo Eu sou você grande, tá ligado, parceiro de sonho É falta sem chegar lá em cima, e quando lá em cima, cê 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 foi Não existe essa caminhada, cê tá ligado que agora eu sou a rima Quem faz isso é quem tem excesso de autoestima Quem tem humildade, tem humildade, foi porque obteve Quem chega no topo e perde a bondade, é porque nunca teve Primeiramente, vai se fuder Foda-se que você vem pra tentar me bater Deixa eu te falar, sabe que eu sou sagaz Vou te bater, cê vai voltar pra casa E aquilo pisa nunca mais Exatamente Abaixa a bola pra cacete Terceiramente É só na casa e assim o tapete Entende que agora na escola Agora pra me explicar Pra tá rimando cheio de lag na sua rima Nós dava pra bater o palco sem pisar Só que eu vou fazendo assim Não mandou mais rima pra esse animal Cê quer que eu abaixa a bola? Abaixa a bola Agora eu vou abaixar sua nora Abaixa a bola Abaixa a bola Abaixa a bola É puro drama Já tá baixando Aproveitar que cê ajoelhou Agachimada Ê 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 � Eu não falei de cunhau, cê tá se comprometendo, abaixo e levanta, é o mestre do agachamento. Não desenrola, bolo praque errado, pega e rebola. Sabe o que é semana vacilão? É semana não soga pra pro todo. Ele fala que eu abaixo e levanto. Tá ligado não, parceira? É o vive morto. Só que é diferente pra explicar, meu mano. Aqui eu tenho papo todo. É que é vivo e morto. Esse aqui tá vivo. Esse aqui tá sempre morto. Só que aí, tá ligado? Só que faltou a disciplina. Só que sou eu que termino. Eu te falo, morto e morto no rima. Essa aqui é a fita que eu vim te falar. Essas ideias no tempo que dizia. Cala sua boca com sua rima, bota e respeita quem faz a real poesia. Não faz conta qual foi sua rima, que tirou mais grito na improvisação. Que pra cada metade tinha um prado, vocês tem tudo no pingão. Tá suave, cê vai tomar um pau, porque o verso é fatal. Não tenho regional, estadual, nem nacional. Mas quem é o Rugão? Quem é o Rugão? Eu não sei. Só sei que não é você, você só engana. Porque se fosse o Rugão não tava na batalha, cê tava lá no fliperama. Ele é a cara de São Paulo, isso daí geral entendeu? Você subiu com muita sede ao pote e perdeu seu. Tá suave, eu subi com sede porque o pote era meu. E agora cê pede pro prado, cê tá vendo como isso aconteceu. Eu tava no fliperama, e agora cê pede pro prado. E quando você me viu sair da maquininha, trocou moleque maquinado. Eu sou moleque maquinado, demoral, você não é sujeito homem. É porque o ronco da falco nunca foi maior do que o ronco da fome. Tu repensica, eu já te matei aqui na levada. Falei de falco, porque a rima só vale se ela tiver muita cilindrada. O ronco da falco nunca foi maior do que o ronco da fome. Por isso que o cara que paga a moto antes da comida não é sujeito homem. Tá ligado que você perde essa rima nas estribeiras. Antes de encher o tanque da falco, eu fiz o corrente e a geladeira. Tá ligado que o bagulho é? Olha pra minha geração, você tá sem caô. Tá enchendo a geladeira com as rimas do tomateiro. Patrick. Eu só tenho que maybe sekanta dez mil festival. Maca, pai dele e eu leio. São Paulo também. Onze e três, dois, um! Me compra a moto primeiro que a comida. Não é sujeito homem. A verdade doi. Avisa pultrado controže a realidade daquele que é o motoboy. Ta vo! Cê tá ligado que agora você já vai voltar frustrado Daqui uns anos tem vários moleque que vai fazer o corre com a cima do trado E agora você pede pra mim, porque com certeza aceita de toca Enche a geladeira quase madeira e você enche o papo com ovo na boca Não, cê tá ligado que eu sou ligeiro, ovo na boca, ovo é desse lado E hoje eu matei todo galinheiro Não, não, cê tá ligado que eu já tô na minha Esse daqui quer pagar a sete, quebrar não, perante do rap virou quebradinha Demorou, mano, ele não pode parar, o cante agora vai apoiar Tá no meu tiro os cara que veio te carregar Pra doida é obrigada, agora ele tem alguma coisa pra falar Olha pra esse cara, sinceramente, a verdade eu jogo na cara Porque você só rima por like, agora vai chamar os dois de igual crau Que cê só rima por hype Olha só, que rima fraca, falando o Crack Neto antes desse psicopata Tá rimando muito mal hoje, rapaz Devia fazer igual o Crack Neto, diz, tá, eu não jogo mais Só que eu jogo e cê não anima, só que o cante joga, joga fazendo rima Foda-se o Crack Neto, porque eu sou o Brunão É edição especial, a sua rima não Minha rima não é especial, a sua é porque é de um débil mental Cê entendeu? Agora na moral, pode sentar na cadeirinha ali a preferencial Claro que minha rima é de um débil mental Por isso que quando eu tô guimando eu tô letal Cê sabe que eu faço R&P Depois que eu te bater, eu vou comemorar lá com a ACD Vai comemorar lá com a ACD, as ideias do cuzão Este papo aí agora foi de vacilão Não há papo de vacilação Porque as crianças tão esperando, só que sua rima não Que mentalidade curra, a esperança é você subir aqui e me dar uma surra Coisa que não acontece, se eu for nem ideia, é lógica Toda vez na de desculpinha, sua surra de novo foi trágica Pabou, caralho Pabou, pabou, pabou 10 voltas, pê